Nós estamos para a morte. Aqueles que quiserem vir salvar o Brasil, por favor, passem para cá. Aqueles que não quiserem, fiquem à vontade. Então o general de divisão Olímpico Manofírio se dirigiu ao sexto andar e encontrou com o presidente Costa Silva. E a carta dizia assim, a nação e as forças armadas, senhores e senhoras, muita atenção. Nessa carta patriótica, faz mais de dois anos que os inimigos da ordem e da democracia, escudados da impunidade que lhe assegura o senhor do poder executivo, vendem respeitando as instituições e chovalhando as forças armadas, diluindo nas autoridades públicas o respeito que lhe é devido em qualquer nação civilizada e, ainda, lançando o povo em áspero terrível o clima de medo, e desespero, organizações escuras de sindicalismo político manobrado por inimigos do Brasil, confessadamente comunistas, tanto mais audaciosos quanto estimulados pelo senhor presidente da república, na época, senhor João Goulart, ou melhor, o comunista João Goulart. Procura infundir em todos os espíritos a certeza de que falo em nome do Estado estrangeiro, a cujo interesse imperialistas estão servindo em criminosas atividades subversivas para atraírem a pátria brasileira tão generosa e cabralista. Senhores, por favor! E o atual governo, cujos projetos que negam a soberania do Brasil, vêm servir nessas organizações, darem-se até mesmo a faculdade nomeada em um time ministro. Senhores, eu só vou continuar de falar carta, enquanto os senhores tiverem respeito a carta. Estou aguardando o silêncio dos senhores. Estou aguardando o silêncio dos senhores.